Hello, students! Aqui é o Teacher Pedro e hoje nós vamos falar sobre as comidas que vocês gostam e as que vocês não gostam, ok? Vamos aprender como falar se você gosta, se você ama um tipo de comida ou se você não gosta ou o que você prefere também, ok? Então acompanhem lá comigo, pessoal. To know. I love. I like. I don't like. I prefer. Então primeiro, pessoal, I love. Como vocês já sabem, eu amo. Então uma coisa que você gosta muito, você pode usar I love. I like. Uma coisa que você gosta, ok? Agora, I don't like. Uma coisa que você não gosta, ok? E o I prefer, você vai usar para dizer uma coisa que você prefere uma coisa do que a outra, ok? Então acompanhem aí comigo, pessoal. Vamos primeiro repetir aí essas falas aí dos personagens e a gente já vai ver o que eles estão querendo dizer aí, ok? Então repeat. I love blackberry. I prefer grapes to kiwi. I like spinach very much. I don't like peas. I prefer okra. I love vegetables. I prefer garlic to onions. I like mustard greens very much. I don't like lettuce. I prefer collard greens. I prefer strawberry to melon. I like fig very much. I don't like radish. Então aqui, pessoal, vamos analisar o que eles estão querendo dizer aí, ok? Então primeiro ali, I love blackberry. Ela está dizendo que ela ama as amoras, ok? Agora, pessoal, quando você usa o I prefer e você usa essa palavra to no meio das duas, quer dizer que você prefere uma coisa do que a outra. Então, por exemplo, pessoal, I prefer grapes to kiwi. Significa que eu prefiro uva do que kiwi, tá? Então quando você coloca o prefer e usa esse to aí, você prefere a primeira coisa do que a outra que você vai falar depois, ok? Próximo aí. I like spinach very much. Então quando você usa o very much, você quer dizer que você gosta muito, tá? Então I like spinach very much. Eu gosto muito de espinafre, ok? Agora aqui, pessoal, I don't like peas. I prefer okra. Então eu não gosto de ervidas. Eu prefiro o quiabo, ok? E assim adiante, tá, pessoal? Ali as frases são todas meio parecidas, ok? Seguindo essa mesma ideia aí. E ali na outra página, vocês vão preencher aí o quadro com o gosto de vocês. Então primeiro ali, I like, então espaço em branco e o very much, vocês vão usar para uma coisa que vocês gostam demais, assim, gostam muito. Embaixo vão usar o I love, então é outra coisa que vocês amam, tá? Talvez uma coisa que você goste mais ainda de uma coisa que você gosta, tá? I prefer, e quando tem esse espaço e tem o to, você vai dizer que você prefere uma coisa do que a outra. Tá? Então primeiro você vai colocar o que você gosta mais e depois o que você não gosta tanto. Agora ali embaixo, I don't like, uma coisa que você não gosta, ok? E lá embaixo, I don't like, vai colocar outra coisa que você não gosta. E lá no final vai colocar I prefer, né? Então vai colocar uma coisa que você prefere do que essa primeira coisa, ok? Agora no to do, pessoal. Aqui, pessoal, a gente vai conversar com os colegas aí, vamos preencher aí do lado esquerdo coisas que vocês gostam, tá? Então like, vamos colocar coisas que vocês gostam. E do lado direito, no dislike, são coisas que vocês não gostam, vocês não curtem comer, ok? Então podem fazer aí, conversar com os colegas e preencherem aí o que vocês gostam, o que vocês não gostam de comer. Agora, na número 2, pessoal, temos aí mais um quadro para vocês preencherem, tá? Bem parecido, né? Quase igual com o outro quadro ali de trás, tá bom? E no número 3, pessoal, número 3, vocês vão fazer um mural aí, podem mostrar aí quais comidas vocês gostam, né? Comida favorita da turma, talvez. E talvez também a comida que a turma não gosta tanto assim, né? Então podem colocar no mural lá dizendo, né, os votos de cada um, qual que é a melhor comida que tem e também para a pior comida, ok? Vamos ver qual que é a favorita de vocês aí, pessoal, ok? Por hoje é isso, pessoal. Thank you very much. Bye, bye.